Muitas vezes a maioria de nós não damos créditos quando os assuntos são referentes ao mundo sobrenatural, desacreditando totalmente as pessoas que afirmam ter vivenciado as experiências sobrenaturais, mas quando nós somos surpreendidos com alguma assombração, visagens ou mesmo besta-fera, é que nos damos conta que não estamos sozinhos neste mundo e que existem muitas outras formas de vida ou pós-vida que transita entre nosso mundo e o deles. O meu nome é Ariosto Figueiredo, moro em São Bernardo, aqui no estado de São Paulo, mas meus pais e avós são de uma cidadezinha do interior da Paraíba e fui lá, nesta cidade, que aconteceu toda a história que vou relatar para vocês. Sem mais delongas, vamos ao relato. A casa do meu tio avô Agripino, irmão do meu avô Manuel por parte de pai, fica em uma estrada rural localizada entre a cidade e um povoado bem pequeno, que não deve ter nem sequer 200 casas, chamada Lagoa dos Negros. Depois do terreno do tio Agripino, tem uma entrada que leva para outras localidades, mas que devido às condições da estrada, é pouco usada e apenas algumas pessoas que têm terrenos por lá, passam nessa estrada de vez em quando. Também tem caçadores ou pescadores, geralmente quando vão pescar na Lagoa, que ficam após a estrada que passam por ali. Desde criança, eu ouvi uma história da família do seu João de Vita. Essa família tinha um pedaço de terra bem grande, que devia medir uns mais ou menos 200 tarefas. E boa parte dela tinha área nativa, também algumas plantações de mandioca e pasto para umas duas mil cabeças de gado. Da terra, seu João tirava o sustento produzindo farinha e alguns derivados de mandioca e também com a criação e animais. O meu avô conta que na década de 70 para o começo dos anos 80, a melhor casa de farinha daquela região era a deles e muitas pessoas costumavam pagar uma porcentagem do que era produzido para poder usar a casa de farinha. Certa vez, um vizinho chamado Amadeu, que produzia mandioca, foi para o terreno de seu João processar a mandioca e fabricar farinha e outros produtos. Eles trabalharam o dia inteiro. Então, lá pelas 5 horas da tarde, o filho do seu João, chamado Paulo, que devia ter mais ou menos 15 anos de idade, fez uma brincadeira. Ele se pendurou na prensa, ficou de ponta cabeça e colocou os pés como apoio e ficou com as mãos soltas segurando-se apenas pelos pés. Mas, de repente, ele escorregou e caiu batendo a cabeça no chão. Ele ficou caído por alguns segundos, mas logo depois recobrou os sentidos e, aos poucos, foi se levantando. Seu Amadeu ainda quis levar ele para a casa dos pais, mas ele disse que estava bem. Foi só um susto. Depois disso, o rapaz saiu da casa de farinha como se fosse para a casa dele e a família do seu Amadeu e outras pessoas que ele tinha contratado continuaram trabalhando até a hora que escureceu. Seu Amadeu fez a volta na casa de farinha para colocar lenha na fornalha e deixar tudo pronto para quando eles viessem no outro dia, torrar a farinha e não ter atraso. Só que ele chamou o povo lá para fora e, quando todos foram ver o que tinha acontecido, o filho do seu João estava caído ao lado da pilha de lenha. Eles correram e chamaram seu João e Dona Vita, só que não tinha mais o que fazer. O rapaz estava morto, provavelmente devido à queda que ele levou quando se pendurou de ponta cabeça na prensa. Depois disso, Dona Vita adoeceu, pois o menino era o único filho, o homem do casal, e era também o mais novo. As outras filhas já eram casadas e moravam em suas casas. Todas tinham suas próprias famílias. Seu João abandonou tudo e foi embora para a cidade, mas depois de pouco tempo, ele morreu e Dona Vita, que já andava aduentada, piorou de vez, também partindo deste mundo. Com a morte dos dois, o terreno ficou lá, largado, com o mato crescendo e a casa de farinha caindo aos pedaços. A casa de morada, que ficava na beira da estrada, também foi se destruindo. Depois dessa tragédia, muitas pessoas diziam que escutavam vozes e gritos vindo de dentro da casa de farinha, e por isso, muita gente evitava passar por aquele lugar. Mas, ver mesmo que é bom, ninguém nunca tinha visto nada. O tempo passou. E já no início dos anos 90, meu pai, que já era adolescente, gostava de final de semana ir para o sítio do tio Agripino. Até mesmo porque, de lá, ele ia até a Lagoa dos Negros, onde minha mãe morava. E desde aquele tempo, eles já namoravam escondidos do meu avô Isidoro, pai de minha mãe. Mas, durante o dia, ele e um primo nosso, chamado Samuel, filho do tio Agripino, saíram para caçar pombas com uma espingarda de ar comprimido e foram até a beira de uma lagoa, onde algumas aves ficavam pousadas nas árvores. Na volta para casa, eles vieram por dentro da mata que passava no terreno do povo do finado João de Vita. Meu pai conta que já estava ficando turvo, mas conseguiu enxergar até boa distância. Então, ao se aproximar da casa de farinha velha, que teimava em permanecer em pé, eles escutaram o barulho da prensa. Meu pai achou estranho, mas, em todo caso, chamou o nosso primo e foram conferir quem estava lá dentro. Na casa de farinha, não tinha mais porta e até a laje da fornalha já tinha caído. Eles olharam lá dentro e não viram nada, mas, quando estavam saindo, o parafuso de madeira da prensa girou sozinha e não tinha como ter sido o vento. Nessa hora, eles enxergaram o que parecia ser a forma física de um rapaz em frente à porta, só que com o pescoço caído para um lado ou sobre o ombro e o olhar bem estranho. Eles ficaram encurralados onde fica a fornalha e, para piorar a situação, começaram a ouvir barulhos e gritos, como se fosse alguém com muita dor ou desesperado, e vinham de todas as direções. Como a laje tinha caído, eles passaram por dentro da antiga fornalha e saíram do outro lado da parede, mas, quando abriram os olhos, o rapaz estava do lado deles. Meu pai e o nosso primo deixaram espingarda, capanga, cantil e começaram a correr sem olhar para trás. E, por sorte, a vereda era limpa e, assim, eles conseguiram chegar bem rápido na casa do tio Agrippino. De longe, o tio e a tia ouviram os gritos e, quando abriram a porta dos fundos, meu pai já foi logo falando que o filho do finado João tinha aparecido para eles na casa de farinha velha que ficava no meio da mata. A minha tia acreditou, mas tio Agrippino disse que ele deveria ter visto algum caçador e saiu assombrado. Por isso, chamou os dois para voltar lá e conferir. A minha tia falou para ele deixar de arte, pois que precisão meu pai e Samuel tinham de inventar uma história dessas. Mas, pense no sujeito cabeça dura. É o meu tio Agrippino. Até hoje, continua velho e rabugento. Meu tio falou que ia à casa, pegou a espingarda, uma lanterna, montou no cavalo e foi sozinho pela estrada. Depois de um bom tempo, ele voltou. Mas, pelo jeito, ele não gostou do que viu, pois foi só descer do cavalo e pedir para a tia Josefa acender uma vela na intenção das almas do finado João, dona Vita e do filho deles. Minha tia Josefa perguntou o que ele viu na casa. Ele disse que não viu nada, mas devido à insistência, ele falou que, quando chegou na casa velha, viu uma luz acesa. Na hora, ele pensou que fosse algum morador e, por isso, bateu palma. Quando, de repente, saiu do lado da casa um homem com um candeeiro aceso na mão. Ele tremeu de cima e embaixo, nem desceu do cavalo, pois viu que era o finado João de Vita. Então, ele voltou correndo para casa e, só assim, ele acreditou no que meu pai e Samuel disseram. Naquela noite, meu pai nem foi para a Lagoa dos Negros ver minha mãe e, no outro dia cedo, chamou Samuel e foram buscar a capanga com as pombas e a espingarda que eles tinham deixado no terreno da casa, quando saíram correndo de lá. Eu mesmo nunca vi nada, mas eu acredito no que meu pai me contou e, até hoje, ainda existem os escombros, tanto na casa da beira da estrada, quanto na casa de farinha velha no meio da mata. Eu acredito. E vocês? Boa noite.